Música Durante a 59ª sessão do ano, os vereadores aprovaram mais de 150 documentos. Os ofícios, requerimentos e indicações solicitavam, entre outras demandas, a instalação de redutores de velocidade, academia ao ar livre, limpeza e manutenção em espaços públicos. Um requerimento de autoria do vereador Ciborgue sofreu destaque e foi rejeitado, por 11 votos a favor e 9 contrários. O documento pede à Prefeitura informações sobre um pregão presencial que teve como vencedor a empresa Gestes Recursos Humanos para administrar a gestão dos pontos de entrega voluntária da cidade. O serviço de gestão dos PEVs foi realizado nos últimos 4 anos pela Cooperativa Futura. Acompanhe a 59ª sessão na íntegra no nosso canal do Youtube. Música